vai trabalhar os arquétipos né velho 12 arquétipos da psique os arquétipos do homem saudável masculino são quatro de acordo com o livro rei guerreiro a mago e amante são os quatro o cara né é outro dia eu dei uma aula dentro do masculino sobre essa semana inclusive na segunda-feira os caras acharam o máximo ou seja rei guerreiro mago e amante o rei é o último na verdade o rei ele é organizador dos três isso o amante é o que traz humanidade para os três né o mago é aquela coisa do autoconhecimento guerreiro força de ação exato de fazer parada lá no livro eles não citam o arquétipo do órfão porque o arquétipo do órfão é um aspecto menino então homens estão indo para relacionamentos ou buscando relacionamentos regidos pelo órfão faz sentido eles são regidos pelo órfão que tem essa dinâmica me dá me dá cuida de mim cuida de mim me pega no colinho sei que quando na verdade a mulher vai entregar gratuitamente e aqui como regente central para o rei homem com regido pelo rei e ali que ele tem também trabalhando né é na psique dele o amante aquele que conecta aquele que é leve aquele que é divertido o guerreiro com a força de ação para o mundo vamos fazer tem que fazer bora que é batalha né praticamente o mago que são os caras que estão aqui nos assistindo eu quero absorver autoconhecimento para mim entender o órfão não o homem regido pelo órfão vai sofrer um bocado em relacionamento afetivo com mulher ele poderia ter colocado o órfão no livro só para poder comparar isso aí né tipo assim porque no livro humor faz uma uma analogia entre a psicologia do menino e do adulto do homem adulto saudável é exatamente é esse acho que foi um dos livros assim de de arquétipo e tudo mais acho que foi o melhor que eu já li até hoje ele era muito bom eu acho ele muito assim embora tem um diversos arquétipos para o homem quando ele fez a junção dos quatro ali exato e ele vem do do menino e depois ele joga produto né com a com o triângulo ali triângulo caralho tipo assim não precisa de mais nada né talvez tenha faltado do órfão para poder trazer um contraponto aí mas exatamente o órfão inocente né que são que quando se trata de relacionamento afetivo homens regidos por ele é costumam ser um desastre na vida do afetivo do camarada a postura do órfão do pequeno do pequenino e a gente sabe é uma rede né mulher gosta de olhar para cima não para baixo mais forte exato exato boa boa massa velho